o bom dia vai para Ribeirão com a gente hoje é teu pai falou que acho que vai escolher os pis intertravado da minha casa você e a Bela já escolhendo não é só comprar o arquiteto não já tá lá a gente vai ver a pedra de perto né pegar na mão né ver tudo certinho acho que vamos vai almoçar lá em Ribeirão acho que vamos né não voltava atrás não né e o pãozinho pai foi buscar pão e manteiga ele achou que a Bela ia vir tomar café a Bela já foi direto para a loja que eles vão adiantar que vai para Ribeirão todas as vendas que ontem teve eu acho que ontem teve lançamento e aí hoje eles vão elas vão postar tudo certinho aí já vem para cá para pegar nós vamos tomar café e nós vamos tomar um cafezinho então eu sei que você gosta aí sabe onde eu queria te levar depois não atacadão não 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 quer atacadão não não o meu Deus hoje não esperar o pagode cair hoje não